Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre um tema polêmico, açúcar e a inflamação. É, você aí que adora um docinho, que usa açúcar em tudo, você sabia que o açúcar, ele é altamente inflamatório? Muitas pessoas agora vão pensar assim, eu não vou ver esse vídeo não, porque eu não vou deixar o meu docinho de lado por nada desse mundo. Mas se eu fosse você, assisti esse vídeo aqui até o final, pra você entender direitinho o que o açúcar faz no seu organismo. E saber como lidar com certas situações. Vem aqui comigo nesse vídeo. Você sabe o que o açúcar é? O açúcar é um carboidrato simples, que o nosso corpo utiliza como fonte de energia. Existem alguns tipos de açúcar, como a glicose, que existem na fruta, no mel, nos vegetais. Existe o outro tipo de açúcar, que é a frutose, que muitos conhecem como o açúcar das frutas. Existe a sacarose. A sacarose é aquele nosso açúcar de todos os dias, aquele de mesa, branquinho, que é extraído da cana de açúcar e da beterraba. E como que o açúcar surgiu na nossa vida? Lá na antiguidade, o açúcar era tido como um artigo de luxo. Ele era extremamente caro, ele era usado pra adoçar as bebidas, era usado em rituais e usado pra conservar alguns alimentos. A partir do século XV, a produção do açúcar foi aumentando lá na Europa. E com isso, foi barateando o custo pra compra e a população teve mais acesso a esse açúcar. E já no século XX, com a produção em massa dos alimentos industrializados, ele foi incorporado pela indústria. Pra dar sabor aos alimentos, pra deixar os alimentos mais palatáveis e mais gostosos. E já que ele estava mais barato, por que não introduzir pra melhorar o gosto daquele alimento? O açúcar, ele já é amplamente estudado e ele tem um interesse muito grande da população científica. Por quê? Porque os estudos mostram que ele está relacionado com a inflamação do nosso corpo. E você sabe o que é a inflamação? Uma resposta imunológica do nosso corpo, ou seja, uma resposta de defesa a infecções e a lesões. Se essa inflamação, ela se torna crônica, ou seja, ela não é tratada e fica por vários meses, por vários anos, elas podem causar doenças ou exacerbar as doenças já pré-existentes. Então, a inflamação, ela está associada com o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, de obesidade, doenças cardíacas e certos tipos de câncer. E você sabe como o açúcar, ele causa inflamação no nosso corpo? Ele causa picos de insulina. Quando você come o açúcar, você causa picos de glicemia no seu corpo. E com isso, o nosso corpo, ele libera muita insulina. Então, você libera essa insulina, essa insulina aumenta, só que o açúcar, ele é metabolizado muito rápido. Ao mesmo tempo que você aumenta essa glicose no seu sangue, rapidamente ela diminui. E com isso, você vai gerando uma resistência à insulina no seu organismo. Além disso, o açúcar, ele reage no seu corpo com certas proteínas e certas gorduras, formando os famosos AIDS, que são os produtos finais da glicação, que é uma reação química que acontece aqui no nosso organismo e desencadeia um processo inflamatório. Ele danifica células e tecidos, levando a uma inflamação crônica, aparecimento de doenças e envelhecimento precoce. E por que isso ocorre? Porque ele aumenta a produção de radicais livres. E o nosso corpo sente? E como o nosso corpo sente? Obesidade, aumento de peso. E vários estudos mostram que a obesidade, ela está associada a diversas doenças. Ou seja, diabetes mérito tipo 2, câncer, doença cardíaca. Além disso, ele pode causar a doença gordurosa do fígado. A esteatose hepática. Aqui no canal a gente tem um vídeo bem interessante sobre esteatose hepática. Passa lá pra dar uma olhadinha. Pode causar um envelhecimento precoce. Acredito que agora aqui, nesse ponto do vídeo, você vai falar assim, como assim? Então eu nunca mais vou comer açúcar na minha vida. Eu vou envelhecer mais rápido? Sim, porque o açúcar, ele se liga a certas proteínas. Então eles danificam o colágeno e a elastina. E aí, depois dessa, vai continuar comendo açúcar? E além disso, ele está associado ao desenvolvimento de certos tipos de câncer. Como, por exemplo, o câncer de pâncreas. Frente a tantos inconvenientes do açúcar, que tal você começar a repensar a partir de agora, quanto açúcar você está comendo aí na sua casa? E eu não estou falando só do açúcar, aquele branquinho que a gente coloca no café, no chá, daquele bolo gostoso, maravilhoso que a gente come às vezes, daquele pãozinho que a gente come todo dia de manhã. Você sabia que a maioria dos produtos industrializados, eles têm oculto na sua composição açúcar? Procura lá. Ou é um xarope de milho, ou é uma glucose, ou é maltodextrina. Tudo isso nada mais é do que açúcar. Te oriento a olhar os rótulos quando você vai ao supermercado. Vai ser de grande valia para você cuidar da sua saúde. E você sabia que o açúcar também pode estar associado à depressão? Ele é capaz de causar um desequilíbrio em certos neurotransmissores do nosso cérebro, causando as alterações de humor, um desequilíbrio da serotonina. E você sabe como é importante a produção de serotonina para o nosso funcionamento cerebral e para o funcionamento da nossa saúde mental? É extremamente importante. E o açúcar, ele é capaz de causar uma certa dependência. Por acaso, você já tentou tirar o açúcar da sua vida de uma vez e você sentiu muita falta dele? Às vezes, daquele cafezinho que você tomava depois do almoço, que era bem açucarado, ou daquele docinho que você costumava comer e você sentiu um desejo enorme por aquele doce e às vezes você até fugiu para pegar, procurar na dispensa se tinha alguma coisa ali para você comer? Eu vou te explicar por que isso ocorre. Quando a gente consome o açúcar, a gente tem uma liberação de dopamina. E essa dopamina, ela dá uma sensação de bem-estar. E a gente se sente bem, é como se fosse uma recompensa. Porém, essa recompensa, ela acaba rápido. Essa sensação acaba rápido. Então, você fica esperando pelo próximo docinho para ter aquela sensação novamente. É igual uma droga. A droga, o que ocorre? Ela libera dopamina no seu organismo. Você tem aquela sensação de bem-estar. Logo, quando ela baixa a concentração de dopamina no seu sangue, você sente a necessidade de procurar mais dopamina. Então, não se esqueça, o açúcar, ele forma um ciclo vicioso. Saia dessa! Gostou desse vídeo? Inscreva-se aqui no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação.